Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O incêndio no pronto-socorro Mário Pinotti em Belém. Servidores federais realizam manifestação na capital paraense. Em Altamira, polícia militar muda de endereço para ficar mais próxima à comunidade de reassentamentos e combater a violência. Os medicamentos gratuitos disponibilizados pelo SUS. Projeto Gueto 400 Anos lança um olhar da periferia sobre a cidade. O mais novo livro do escritor Alfredo Oliveira. E o bate-papo musical com o grupo Parananim. Hoje é sexta-feira, 26 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do incêndio que aconteceu ontem à tarde no pronto-socorro municipal Mário Pinotti aqui em Belém. Um incêndio no prédio do pronto-socorro Mário Pinotti localizado na Travessa 14 de março agitou a tarde de ontem na capital paraense. As causas do início do acidente ainda são desconhecidas, mas segundo testemunhas, a suposição é de que o incêndio teria começado no bloco cirúrgico do primeiro andar do prédio por volta das 14h30. Às 17h, o fogo foi controlado pelo corpo de bombeiros, que trabalhou com três viaturas para conter a situação. O quarteirão da avenida 14 de março, entre as ruas Oliveira Belo e Bernal do Couto, ficou fechado. Uma idosa morreu após o incêndio e, segundo informações da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, para onde a idosa foi transferida, ainda não se sabe a causa da morte. A Fundação Santa Casa de Misericórdia informou que recebeu 116 pacientes, 83 adultos e 33 crianças. Os outros foram levados para unidades de pronto-atendimento de Coraci, hospitais de Ambitar, Metropolitano, Santa Terezinha e hospitais do Exército e da Aeronáutica. Uma reunião entre a Prefeitura e a Secretaria de Saúde foi realizada na noite desta quinta-feira para avaliar os prejuízos. Hoje, o trabalho de vistoria da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros mapeará as possíveis causas do acidente. E a população que precisar do atendimento de urgência e emergência aqui na capital paraense deve procurar o pronto-socorro municipal do bairro do Guamá. Ele fica localizado na passagem São Miguel, número 100, próximo à rua Barão de Garapé-Miri, no bairro do Guamá. O telefone para contato é o 3184-6210. E agora vamos falar de protestos. Os servidores federais realizaram uma manifestação em frente ao prédio do Ministério da Fazenda. O objetivo é a campanha salarial. O ato reuniu servidores da FUNASA, do INCRA e da SUDAM. A manifestação aconteceu paralelamente em todo o Brasil, como parte do calendário da campanha salarial dos servidores públicos federais. Nós estamos pedindo reajuste salarial para o governo federal. O acumulado da inflação no governo Dilma, o governo passado e esse agora, que é de 27,3%. Nós estamos exigindo mais recursos públicos para os serviços públicos, porque, na verdade, tem sido cortado brutalmente o orçamento da União. E nós estamos quase sem condições de fazer reforma agrária, de atender, ter uma saúde razoável para a população, como também ter uma educação de qualidade. Em Belém, os servidores protestaram em frente ao prédio do Ministério da Fazenda. Alguns órgãos tiveram os serviços suspensos, como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Dos 150 servidores efetivos, 40% paralisaram as atividades. O apelo principal dos movimentos sindicais é tanto contra a sua campanha salarial e pautas sociais, que é para poder atender um melhor serviço, um serviço de qualidade para a população, que dá como contrapartida os impostos e quer ver isso transformado em serviços. A última greve dos servidores federais ocorreu em 2012, entre os meses de junho e agosto. Caso não consigam o acordo, este ano também irão paralisar as atividades. Após receberem as respostas do governo federal diante das negociações, o sindicato irá se reunir em Brasília no próximo dia 11 de julho. Será a última assembleia para definir se os servidores de todo o Brasil entram ou não em greve. Em alguns órgãos, os servidores afirmam que a situação está insustentável. Há 40 anos no serviço público, Neide lamenta a atual situação da Fundação Nacional de Saúde. Porque a FUNASA está muito sucateada, ela está totalmente desmontada. O governo foi retirando os servidores, nos retirou para a saúde indígena, retirou uma parte que trabalhava na Sucam para trabalhar nos estados e municípios. São servidores federais trabalhando em estado e município. E ficou apenas um núcleo pequeno na FUNASA, e a FUNASA está sendo desmontada. Não tem condições de trabalho, não tem investimento. E serve só de local onde os prefeitos vão buscar dinheiro, que dizem que é para fazer saneamento e que não fazem. Então é uma situação completamente difícil, tanto para os servidores como para a população. Iniciou esta semana o cadastro de vendedores ambulantes que desejam trabalhar no mês de julho em Macapá, capital do Amapá. A programação inicia no dia 5. Tamela Almeida tem mais informações. A prefeitura de Macapá informou que o número de ambulantes será limitado a 150 e serão distribuídos entre quatro balneários, entre eles Fazendinha e Araxá. O ambulante deve informar o gênero do produto vendido e o balneário onde irá comercializar. O cadastro acontece até esta sexta-feira, no horário de 14 às 17 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, localizado na Avenida Presidente Vargas, número 831, no centro da capital. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre educação. A Universidade Federal do Pará terá cortado do seu orçamento cerca de 46 milhões de reais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, após uma reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Serão cortados 15 milhões do orçamento de custeio e 31 milhões do orçamento capital. A medida faz parte dos ajustes fiscais anunciados pelo Governo Federal em maio. Do Ministério da Educação serão cortados 9,42 bilhões. E ainda falando sobre a UFPA, os cortes anunciados pelo Governo Federal para as universidades são de 9 a 10% no orçamento de custeio, o que para a instituição de ensino superior implicaria um corte de 15 milhões. Os recursos para o PARFOR na etapa atual estão garantidos. Serão disponibilizados no orçamento da universidade, atendendo alunos que estão integralizando suas atividades. A UFPA está negociando com a CAPES para que reponha os custos feitos com diárias e passagens para os professores. O que ficará suspenso por enquanto é a abertura de novos cursos do PARFOR. Com o aumento da criminalidade nos reassentamentos urbanos, a demanda por policiamento também cresceu em Altamira. E para diminuir o índice de ocorrências, o comando da Polícia Militar se instalará no primeiro reassentamento construído na cidade pela Norte Energia. O objetivo é manter o policiamento ostensivo nos bairros novos, que hoje possuem a maior concentração populacional. A Companhia Orgânica da Polícia Militar se instalará aqui no reassentamento Jatobá. A mudança acontecerá assim que o comando de Belém autorizar. Deslocaremos o tenente, o tenente Marcos, que é comandante da Cia Orgânica, o qual levará cerca de 80 homens, junto com o motopatrulhamento, o GTO, os quais passarão a trocar de escala lá no Jatobá. Aqui no batalhão ficará apenas a troca da guarda do quartel e a troca da guarda do presídio. E a parte de logística que vai suprir a necessidade da companhia ficará aqui também, a administração, só irá a administração da companhia para lá. Ainda segundo a polícia, nos últimos três anos, a violência aumentou de forma assustadora nos bairros mais distantes da cidade. Entre os crimes, o que apresenta maior índice é o de assalto. O objetivo da PM é posteriormente estabelecer também em outros bairros novas companhias orgânicas. O batalhão pode ter até três companhias orgânicas. E assim que for mudar para lá, nós iremos tentar criar outra companhia aqui no batalhão. Até que chegar e criar outra depois, para poder dividir a cidade em três, para ficar três comandantes, três equipes e mais próximo à população. Para auxiliar no combate ao crime, a polícia receberá viaturas novas. Vai começar a troca dessas viaturas, que já são um pouco precárias, e estará chegando nos próximos dias também, motocicletas novas para cá, que vai conseguir concurso de motopatrulhamento que haverá aqui no batalhão, para podermos atender melhor, com mais eficiência, uma vez que por dia nós temos várias viaturas que dão panho, o que prejudica muito o policiamento. A notícia agradou os moradores, que disseram estar cansados de tanta violência. Tudo que vier de segurança para a gente é importante. Não é? Ainda mais para cá. Com certeza. Está precisando de muito mesmo, muito mesmo. Toda a segurança ainda é pouco. Aqui é que está precisando mesmo. Aqui na Água Azul, lá na colina está precisando também. Em todo canto da cidade está precisando, moça. E em Capanema, no Nordeste do Pará, também a questão de segurança pública, foi tema de uma audiência promovida pelo Ministério Público do Estado. O encontro reuniu a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, as Polícias Militar, Civil e Federal, o Departamento de Trânsito do Estado, representantes da sociedade civil organizada e a população local, que discutiram ações para o combate à criminalidade no município. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o final de semana será com sol entre nuvens. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 32. No município de Breves, no Pará, os próximos dias deverão serem cobertos e com chuva passageira. A temperatura mínima de 25 graus e a máxima pode chegar a 34. E em Macapá, no Amapá, o dia será nublado com pancadas de chuva isolada. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33. E agora nós vamos falar sobre a imigração no Acre. Mais de 400 imigrantes devem sair do Estado do Acre por semana com a retomada das viagens para outras regiões do país, incluindo São Paulo, cuja rota estava suspensa desde 19 de maio. O transporte voltou a ser feito após a assinatura de um novo convênio de mais de 2 milhões de reais entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Acre. Até esta quarta-feira, estavam no abrigo 265 imigrantes, a maioria haitiana. E você acompanha ainda nesta edição os medicamentos gratuitos disponibilizados pelo SUS. Projeto Gueto 400 Anos lança um olhar da periferia sobre a cidade. O mais novo livro do escritor Alfredo Oliveira e o bate-papo musical com o grupo Parananim. Projeto Gueto 400 Anos lança um olhar da periferia sobre o trabalho, Projeto Gueto 400 Anos lança o forces do Acre. Projeto 200 Anos lança um olhar da periferia sobre a cidade. Projeto Gueto 400 Anos lança um olhar da periferia sobre o超. Obrigado.